Está em cartaz no Cine Bancários o novo filme do diretor Sérgio Bianchi, O Jogo das Decapitações. Confira a reportagem. Um estudante de mestrado descobre um filme censurado pelo regime militar. Ele é filho de uma ex-ativista política que corre atrás do direito à indenização por conta da tortura que foi vítima. O filme O Jogo das Decapitações expõe questões sociais como violência urbana, corrupção e confronto de classes. Todo mundo consumindo, consumindo o máximo que puder do planeta, é claro, tentando ter direitos iguais. É competição, filho. Pura competição. O filme teve uma sessão comentada de lançamento em Porto Alegre e um debate com a atriz Clarícia Bujanra. Ele traz à tona uma discussão que está tendo nos dias de hoje com a Comissão da Verdade, e nesse ponto o filme é muito pertinente. Ele bota em foco a mãe, uma personagem que viveu nos anos da ditadura, sofreu a tortura e hoje luta para conseguir que o governo ressarça de alguma maneira por tudo que eles passaram, etc. Então, ela tem um grupo todo que ela dirige. Paralelo a isso, o filho dela é um estudante e ele começa a... Tem a mãe quase como uma mentora, que vai explicando tudo sobre a época, ele vai se interessando, vai desenvolvendo todo um... Ele tem um verdadeiro mapa na casa dele sobre os partidos da época, o que faziam, o que não faziam. E nessa procura ele começa a colocar em xeque a mãe. O conflito de gerações também é abordado no enredo do filme. Realmente eu não tenho a menor ideia, eu não vivi essa época. Você só sabe que ela foi militante, né? Porque ela tem um probleminha de surdez, que também é bem sutil, o público às vezes nem percebe, tem um probleminha na perna. Então, é mais mesmo, a Marília, ela está ali muito em função do contraponto para o filho. Ela está ali para o filho ver a defesa dessa mãe com unhas e dentes. E ela é... como é que se diz? Ela não esqueceu, ela faz questão de não esquecer. Porque ele chega às vezes no quarto dela, ela está vendo um filme sobre passeatas e coisas da época da ditadura. Então, a Marília é uma figura muito forte, mas sempre em relação ao filho. A atriz conta como foi ser dirigida por Sérgio Bianchi, diretor que costuma trabalhar com o olhar crítico da realidade. Ele não se dá por feliz enquanto a cena não está exatamente como ele quer. Eu nunca tinha trabalhado com ele. Ele é um... parece um furacão com aqueles 10 metros de altura, aquele cabelão ali absolutamente envolvido, apaixonado. Então, isso não tem como não te contagiar, né? E o resultado final é o quê? Entupir esse planeta de gente. E daí sim, a gente chega no apocalipse, na barbárie. E o espetáculo Bukowski, Histórias da Vida Subterrânea, estreia amanhã no Teatro de Arena. E o projeto, ele é baseado na obra e na vida, em fragmentos também da obra do escritor Charles Bukowski. E eu converso agora com o diretor Roberto Oliveira. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, tudo legal. Olha só, eu trouxe um convite para ti. E dois para ti, dá para alguém, sortear para os teus espectadores, para alguma coisa assim. Vamos lá, porque tem uma pré-estreia hoje, né? Hoje tem a pré-estreia. É convidado também, se quiser assistir, é para a imprensa e para convidados do governo do Estado e tal. Que nós... Esse projeto foi aprovado no edital de pesquisa de linguagem cênica lá do Teatro de Arena. Então, a gente está fazendo essa pré-estreia hoje, convidando também pessoas ligadas ao Arena e ao governo. Esse edital super bacana já tem alguns anos, né? E ele propõe aos grupos que façam uma imersão no espaço, né? Exatamente. E procurem... É legal, porque a criação tem um espaço para criar um espetáculo na linguagem de Teatro de Arena, que é diferente da gente trabalhar no palco convencional, que seria o... Vamos falar, palco convencional ou palco italiano? Palco italiano, é diferente e tal, isso. E o Teatro de Arena, ele tem... E o nosso Teatro de Arena ainda é particular, né? Porque o Arena seria público em todos os lados do teatro. E aqui, o nosso Teatro de Arena são três lados, assim, né? Tem, então, o espectador vê de frente e vê na lateralidade do espetáculo também. Isso faz com que a gente tenha que preparar o espetáculo de uma maneira diferente do palco italiano. E no caso do Bukowski, da vida, da obra, enfim... É uma pesquisa que você já está fazendo há um tempão, né? É, é. Eu sou um amante da literatura do Bukowski há muito tempo, assim, tá? Eu gosto muito dos livros dele, me diz muito. E, pelo menos, há uns 20 anos eu tenho acalentado essa vontade de fazer um espetáculo sobre a obra dele, né? Só que a gente encontrou um grande problema, que é uma obra extensa, assim, vasta. Ele tem mais de 50 livros. Então, isso faz com que a gente... A gente está vendo imagens da Lida, de algumas cenas que nós captamos ontem lá, durante o ensaio, né? Ó, aí está o próprio eu. O próprio eu, né? Não é o próprio Bukowski, é o próprio... Não, mas está sensacional. Eu queria convidar todo mundo para ir assistir. A gente está fazendo um trabalho forte. A classificação, como não poderia deixar de ser, há 18 anos, tá? Porque tem cenas mais fortes e tal. E aí eu queria convidar as pessoas, os amantes, aqueles que amam o Bukowski e aqueles que odeiam o Bukowski, para ir lá. Porque tem um monte de gente que ainda tem uma visão, vamos dizer assim, superficial da obra dele. E taxa ele de obsceno, machista e outros adjetivos, assim, como era o caso do nosso Nelson Rodrigues, né? Que também é tido como obsceno e cheio de coisas negativas, mas é um escritor que consegue se comunicar muito bem com o público dele, né? Como é que vocês pesquisaram essa ponte entre os personagens de Bukowski e a própria vida dele? Bom, é que ele é um... A literatura dele é autobiográfica. Ele escreve sobre si próprio, escreve sobre as coisas que ele vive, sobre as experiências da sua própria vida. Então a gente não tinha muito como fugir de ter a presença, entende o personagem Bukowski na cena, assim, né? Então a gente leu, fez uma leitura extensa da obra e foi recortando, pegando fragmentos que mostram as situações mais importantes, vamos dizer assim, da vida e, de certa forma, da obra do Bukowski, né? Nos baseamos em livros como Mulheres, Misto Quente, Cartas na Rua, né? O Cartas na Rua conta a experiência, ele trabalhou durante 14 anos nos Correios. Ele foi carteiro e depois foi funcionário no interior dos Correios, um funcionário público federal. E é uma faceta que... Nos Estados Unidos, sim. E é uma faceta dele que nem todo mundo sabe. Por exemplo, ele era aficionado em Corrida de Cavalos. Isso também a gente coloca. O Bukowski pintava, ele tem uma obra que não é extensa, tão extensa quanto a literatura dele, mas ele tem uma obra nas artes plásticas, ele pintava, ele tem uns quadros dele lá, que também é uma coisa que foi ficando... Como ganhou notoriedade a obra na literatura, essa parte da pintura, das artes plásticas, ficou soterrada, vamos dizer assim. E a gente está tocando, então, nesses assuntos aí também. Roberto, o Bukowski morreu em que ano? Em 1994, com 74 anos. Porque até ali, décadas de 70 e 80 e também 90, a literatura dele estava fortíssima e prossegue hoje. Sim, sim, sim. Eu estava vendo a LPM, que tem toda aqui, a maior parte da literatura do Bukowski, é editada e divulgada pela LPM, vai lançar mais livros agora no final desse ano, outras edições do Bukowski. Então, é o top de vendagem deles lá, dessa linha deles, é o Bukowski. E é uma atualidade na obra? Quer dizer, você acredita que é isso? É uma obra que tem uma atualidade? Ele fala de coisas ainda pertinentes ao mundo contemporâneo? Claro, ele tem aquela fachada onde ele fala de coisas muito simples da vida cotidiana, fala de sexo, fala de humor, coloca pitadas de situações mais proibidas, vamos dizer assim, mas junto com isso, ele fala de questões importantíssimas da vida, e daí é da vida de qualquer um. Entende? É das tristezas da vida, do nosso sentimento em relação à sociedade, o nosso sentimento em relação à própria existência absurda da gente, do trabalho, das coisas que a gente é obrigado a fazer no nosso dia a dia, no mundo. Então, ele tem o dom de falar isso de uma forma muito fácil, que atinge um público muito amplo. vários extratos sociais e intelectuais são atendidos, vamos dizer assim, pela obra do Bukowski. Roberto, então... Eu estou adorando, estou assim, vibrando com a ideia. Isso que é muito bacana, né? E a possibilidade também de te ver no palco é sempre muito legal. E eu vou estar lá com certeza. Que legal, que ótimo, porque eu sou tão fazão e tu sabe disso. Bom, lembrando então que Bukowski, Histórias da Vida Subterrânea, tem uma temporada de sexta, domingo, vim 8 horas da noite até o dia 17 da noite. Sempre às 8, sempre às 8. Isso é bom, né? Para o público ter certeza, é às 20 horas lá na Arena. Ali nos altos do viaduto da Bode Medeiros, que é na Avenida Bode Medeiros, 835, para quem não conhece, para acessar, vem pela Duque de Caxias. É melhor chegar pela Duque, tá? Tem um estacionamento conveniado ali, um pouquinho antes do viaduto. E é melhor chegar pela Duque do que pelas escadarias. Certo, legal. Obrigadão pela tua participação. Valeu, obrigado aí. Eu que agradeço. E nós encerramos o programa de hoje com o músico uruguaio Pablo Siltu. Ele que se apresenta hoje, às 7 horas da noite, no Solar Coruja. A gente se vê na próxima edição. Tchau.